Vamos acionar o Divino Rufino aqui, aliás está tendo uma operação policial na região do bairro Goiá ali que os moradores, a gente está checando essa informação, viu? A informação que um fugitivo, um criminoso fugiu e a pessoa do Graer, Giro, Rotanta, todo mundo procurando esse criminoso na mata próxima ao bairro Goiá. Os moradores estão ali apavorados com a operação policial lá, mas está em busca de um criminoso. Fica quietinho dentro de casa aí, não vai ter problema não, viu? O Divino Rufino está aqui e vai trazer a informação de um jovem de Trindade que desapareceu depois de ir para um bloco de carnaval lá em São Paulo. O Divino conta esse caso para a gente aí. Ô Luara, estamos aqui na casa do seu Jaci, no setor oeste em Trindade, e o seu Jaci é o pai preocupado, preocupadíssimo na verdade, né? Porque o filho foi para São Paulo e deixou de dar notícias. No dia 17 de fevereiro foi o último dia que o seu Jaci conseguiu se comunicar com ele. Depois disso, ele manda mensagem e o Anderson nem recebe. O Anderson Passos de Souza, de 32 anos. Ele saiu daqui, ô Luares, falando para o pai que ia para São Paulo trabalhar num restaurante de forma temporária e voltaria em março com um dinheirinho a mais no bolso. O Anderson, ele é pizzaiolo, ele mexe com cozinha. Muito bom de cozinha ele, né, seu Jaci? Disse para o senhor que ia lá fazer esse trabalho temporário no restaurante e aproveitou para curtir uma festa de carnaval. O fato é que o senhor não consegue mais falar com ele e está preocupado demais. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares. É um prazer estar te comunicando com você aí. Te agradeço muito por essa força. E aí, ô Luares, é o seguinte, ele saiu daqui de casa no dia 5, ficou esse tempo a gente sempre comunicando. E todos os dias, só que o último contato que eu tive com ele foi agora dia 17, no sábado, até as 8 horas eu tive um contato com ele. E daí para frente, até hoje, mais nada, nada, nada de notícia dele. Ele falou para mim que ia para São Paulo, estou aguardando a notícia, está nas mãos de Deus, o que eu espero hoje é só em Deus mesmo para que ele apareça aqui nesse portão. Que a gente continua, porque ele morava comigo aqui, era uma boa companhia. Então, é isso aí, ô Luares, o que eu posso dizer para você, é isso aí. O coração está partido, porque ele sabe o amor que eu tenho por ele, tanto por ele quanto para minha filha. Minha filha também está empenhada nisso aí, está em Brasília, de férias, mas ela que está empenhada nisso aí tudo. Como é que chegou até vocês a informação de que ele iria para um bloco de carnaval lá em São Paulo? Pelo amigo dele, entrou em contato com a minha filha, minha filha entrou em contato com esse amigo dele em São Paulo, e foi através dele que ele falou para minha filha que ele estava num barzinho tomando uma cerveja, e desse barzinho, depois, mais tarde, ele ia sair para um bloco de carnaval. Depois disso, o senhor não teve mais notícia dele? Depois disso aí, o domingo todinho, que foi o que passou, o domingo passado agora, o domingo todo, sempre entrando em contato com ele, mais nada, mando mensagem no WhatsApp, as mensagens não chegam. Eu ligo para ele também, o celular dele não está atendendo, e disso aí até, está até hoje, sem notícia nenhuma. O que está passando pela sua cabeça, seu Jacir? Eu imagino que no carnaval, ele deve ter saído na noite, que ele bebe um pouco, né, sempre me deu esse trabalhinho por causa de bebida, mas é uma pessoa muito boa, deve ter saído por este bloco de carnaval, aconteceu algumas brigas e tudo, alguém roubou o celular dele com carteira e ele está perdido. A única coisa que vem na cabeça de um pai, a gente sabe que pode esperar o pior também, mas a gente só pensa que ele vai aparecer, que eu espero que ele esteja vivo, espero que alguém passe essa informação para ele, ele sabe o pai que ele tem, que ama ele demais e quer ele de volta, é a minha preocupação. Ele não tem histórico de uso de drogas, não tem passagem pela polícia? Graças a Deus, pelo que eu saiba, não, ele se desgosta assim, ele nunca me deu, porque eu sempre conversei com ele a respeito disso aí, que para mim seria a maior decepção se um dia eu soubesse de alguma coisa dele envolvido com droga, essas coisas. Mas até hoje, graças a Deus, ele nunca comentou isso comigo, se falou que já mexeu ou não, é o que eu saiba. Já aconteceu algo parecido antes? Ele sair, ficar sem dar notícia e depois voltar? Saía e voltava, às vezes já saía dele ficar dois, três dias, mas sempre aparecia, e eu ficar preocupado sempre aparecia, de dois a três dias, sempre foi aqui em Goiânia que aconteceu, quando se tivesse acontecido em Goiânia, eu como eu conheço Goiânia de ponta a ponta, eu já tinha virado Goiânia de perna para o ar, para saber onde ele estava e tudo, mas como é São Paulo, São Paulo é uma cidade, a maior cidade do Brasil, não tem como eu sair daqui do estado de Goiás, está em busca dele, sem saber sequer um sinal por onde ele passou. Qual que é o apelo que o senhor faz, então, aproveitando a audiência da Record Goiás, que é muito grande, qual que é o apelo que o senhor faz nesse momento? O apelo é que quem souber do paradeiro dele, onde ele estiver, que estiver alguém, amigos dele, que seja daqui de Goiânia, que seja em São Paulo, que teve com ele nesse dia, que teve tido contato com ele, que ajuda a procurar, os amigos dele que estão em São Paulo, entram, procuram ele nos hospitais, delegacias, nos ML e tudo, que eu estou à ponta, assim, de qualquer notícia para mim, eu estou desse jeito aí. que for amigos de Goiânia também, que ele tiver, se empenha nisso aí para me ajudar, divulga nas redes sociais, quem tem ele como amigo, que divulga nas redes sociais. O senhor passa o dia, os dias, na verdade, com o celular na mão, na expectativa de receber notícia do Anderson. Dias a dias. Como ele está perdido em São Paulo, eu não sou de toda hora, porque tem operadoras que estão toda hora ligando, principalmente em São Paulo, eu não procuro nem abrir ligação. Agora, como ele está sumido em São Paulo, qualquer ligação que vem, que eu olho, que é 11 lá, que é final 11, eu já penso que é notícia dele. Eu abro e já é coisa, é operador, é coisa assim, entrando em contato comigo. Então, eu estou assim, eu estou trabalhando, porque eu tenho minha profissão, estou trabalhando mesmo na marra, porque preciso, tem meus compromissos e tudo, mas só Deus sabe como que eu estou hoje. Está aí, Aloares, o desabafo do seu Jaci. O pessoal de casa está vendo a foto do Anderson Passos de Souza, de 32 anos, ele tem uma tatuagem no pescoço, de borboleta. O pessoal está vendo a foto, quem tiver qualquer informação, pode ligar então para o seu Jaci, pode entrar em contato com a produção da Record Goiás, que a gente vai ficar muito feliz de trazer a notícia para o seu Jaci, que o filho dele foi reencontrado. Pode falar, seu Jaci. A mãe dele também está em casa desesperada, também está chorando o tempo todo, porque ela mora, eu moro no setor, ela mora em outro, mas a gente tem contato e tudo, ela está no maior desespero, sem notícia dele. É isso aí, eu estou num ponto assim que está nas mãos de Deus. Onde ele estiver, eu sei que Deus está vendo ele, eu não posso estar vendo, mas eu sei que Deus está vendo tudo, sabe onde ele está, mas ele vai aparecer. Seu Jaci, vamos passar então o telefone para o pessoal de casa, quem tiver qualquer notícia, informação sobre o paradeiro então do Anderson, pode ligar para qual número? 81 80 44 45. O DDD é 62 mesmo? É 62 e esse é o meu celular, o meu WhatsApp. É o 81 80 44 45. Aí o número então do seu Jaci, quem tiver qualquer notícia do Anderson, pode passar para ele ou até mesmo ligar para a produção da Record Goiás. Olá, Luares. Lembrando que apareceu o número errado ali, o correto é esse aí, desculpa aí, o número correto para você oferecer informação é esse aí, 9 81 80 44 45. É o telefone para você oferecer informação, caso você aqui de Goiânia é amigo dele, teve algum contato, falaram por telefone, tem alguma notícia, alguma pista, pode informar a família. O telefone é o 9 81 80 44 45. Esse é o telefone. Muito obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações. Obrigado. Obrigado.